Todo ano é assim, vai chegando dezembro e é hora de colocar na balança como foi a vida, o que alcançamos e se conseguimos cumprir nossos objetivos. As famosas resoluções de ano novo são tão tradicionais quanto o Natal e a festa de Réveillon. Mas e você, quais foram as suas metas para 2017? Eu prometi que eu ia começar a andar de patins, que eu tinha ganhado e estava lá parado, não sabia andar. Que eu ia aprender a tocar mais músicas na gaita, que eu ia passar na universidade, foi uma realização muito grande, que eu ia melhorar o meu currículo também. E aí eu entrei aqui na universidade em alguns grupos, uma empresa júnior que eu faço parte e eu gosto muito de trabalhar lá. As metas foram passar no mestrado em humanidades, passar num concurso para professor de ensino religioso em Cariacica e arrumar um trabalho docente na área de sociologia, que corresponde à área de ciências sociais na qual sou formado. Todas as metas que eu me propus eu alcancei esse ano. Mas com tanta coisa que acontece durante o ano, nem sempre é possível cumprir tudo o que foi prometido. O que eu não consegui cumprir, que eu não acho que foi bem cumprido, foi mudanças comportamentais, assim, de ser mais organizada, de ser mais aplicada. Porque às vezes eu ia, eu era mais organizada num ponto, mas às vezes dá uma recaída. Aí isso eu não acho que foi bem cumprido, assim. Mas qual será que é o segredo para conseguir colocar em prática tudo aquilo que a gente quer fazer e não terminar o ano apenas com uma lista de promessas não cumpridas? Como é que a gente pode traçar metas de vida pessoal? Elas são muito dependentes de fatores externos, né? São muito dependentes de outras pessoas, então se eu estabeleço a meta de Ah, ano que vem eu vou encontrar uma namorada, ano que vem eu vou casar, ano que vem eu vou mudar de país. Então às vezes essas metas que envolvem a articulação, a dependência de outras pessoas, às vezes a gente fica muito insensível, né? A variáveis que não estão no nosso controle. Por exemplo, o interesse da pessoa em estabelecer um relacionamento, né? Porém quando a gente pensa já as metas de carreira, apesar de elas não poderem ser tão rígidas, Elas são muito necessárias e elas têm uma maior dependência das pessoas para a sua realização, né? Então uma ótima dica, né? Uma estratégia de planejamento realmente é você colocar no papel, né? A gente tem que colocar no papel aquilo que a gente quer, né? Então a gente literalmente, às vezes a gente pode fazer uma folha de papel, metas pessoais, metas profissionais e decompor aquele objetivo central em pequenos objetivos. E uma das coisas mais importantes também é dar prazo para a realização dos objetivos, né? Então, sei lá, eu tenho que pensar, meu plano é ter um bom emprego depois de me formar no ensino superior. Beleza, esse é o meu objetivo central, mas eu tenho que colocar alguns objetivos específicos. Por exemplo, eu tenho que encontrar um estágio no primeiro ano de formação universitária. Eu tenho que desenvolver meu idioma até o terceiro ano de formação universitária. Eu tenho que ampliar a minha rede de contato e indicações profissionais ao longo de toda a minha formação universitária. Para que a partir desse conjunto de pequenas realizações, eu realmente aumente e potencialize a capacidade de conseguir um bom emprego depois de formado. E para 2018, já estão planejando os próximos objetivos? Estou, com certeza. Final de semestre já surge várias promessas. Como, por exemplo, me dedicar mais a estudar todos os dias, né? Aquele período adequado. Acho que é uma promessa que sempre surge, estudar mais. Em 2018, eu penso em seguir no mestrado, né? Eu penso, eu espero ser efetivo no município de Cariacica, já que eu passei no concurso. Pretendo continuar trabalhando como docente de sociologia. E também pretendo realizar coisas mais da política do cotidiano, né? Da micropolítica do cotidiano, que são ler mais, assistir a mais filmes, né? Ir mais a teatros, né? Sair mais com os amigos, indo a bares, restaurantes. E, quiçá, investir no noivado, né? Para a minha vida, eu quero me dedicar não só a fazer coisas profissionais, assim, mas fazer coisas que eu me divirta. Eu estava começando a fazer aula de árabe e eu parei, mas eu quero voltar esse ano. O UFIS na TV fica por aqui. Para sugerir pautas e saber mais sobre a TV UFIS, acesse nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho